Olá, amigo telespectador, estamos chegando com o Esporte Mais. Nessa edição, Campeonato Brasileiro Sul-Americano, Libertadores, Seleção Brasileira, Esporte Regional e muito mais, meu amigo Pedro Paz. A temporada parece que está se encerrando aí para muito time grande, né, Maurício? Tinha que entregar muito, parecia que entregar alguma coisa boa para você, torcedor, e não entregou nada. O elenco mais caro do Brasil corre sério risco de terminar o ano sem conquistar nada. Nós vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Como temos muitos assuntos nesse programa de hoje, meu amigo Pedro Paz, nós vamos já começando com a Copa Sul-Americana, conferindo a vitória tranquila do Flamengo de goleada sobre o Palestino 5x0, unindo os dois jogos no agregado, né, o Flamengo fez 10x2 no Palestino. Pedrinho, mas do que se esperava, né, agora não tem essa. Já o Flamengo, tá de longe, tu vem, o torcedor do arco-íris, o torcedor do contra, pode botar aquela pilha, né, ah, fez o, chutou cachorro morro. Mas na verdade, esse mesmo Palestino já criou problemas para o Flamengo em outras épocas. Então tem todo o mérito de ter ganho o jogo. É, passou, né, de fase, tá bom. Agora, não vamos colocar isso aí como referência para nada, né. Sim, sim. Não tem como o torcedor hoje ficar feliz, ah, ganhamos, fizemos 10 gols em duas partidas. Mas, de qualquer maneira, é uma vitória, é sempre uma vitória, dá um alento à torcida, ao ambiente carregado, entendeu. O Jaime de Almeida aí, daqui a pouco começa a ganhar mais de joguinho, daqui a pouco fica, entendeu, a máxima aí no Flamengo. Mas valeu pelo resultado, o time jogou bem, é como se fosse um treino, você chegar num treino que vale três pontos, jogar bem no treino, então, tudo é válido. Agora, vamos devagar, entendeu, a crise continua, tem que montar esse time, tem que acertar esse time para continuar a Copa do Brasil, o sul-americano, o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Flamengo vai ter técnico interino, né, que está aí naquela negociação. De repente, nós estamos conversando aqui e o Rueda já acertou, né, o técnico colombiano que é o preferido do Flamengo, mas... Como diria Caetano, ou não. Ou não, exatamente. Porque o Jaime, você sabe, é o histórico do Flamengo, de manter esses técnicos interinos aí. É, mas o Rueda, ele já estava vindo lá, né, ele estava na Europa, fazendo curso, já estava vindo para a América do Sul para negociar com o Flamengo, e o Flamengo tem interesse de acertar. Se, por acaso, a negociação com o Rueda der para trás, né, os malos lembraram, nós estamos gravando aqui, né, antes do programa ficar pronto, já pode ter alguma notícia. Mas, na verdade, é que caso o Rueda não acerte, aí sim, o Jaime de Almeida, Flamengo, ah, não, então vamos deixar ele mais um jogo. Vamos ver qual é. E o primeiro gol do Vinícius Júnior também, né? Sim, sim. A alegria lá do Real Madrid. Se você está em crise, convide o Palestino para um jogo. O Vasco está precisando pegar esse time, hein, ó. Se o Vasco pega... Tem muito time precisando ver o Cruzeiro que não faz gol, de repente, no Palestino consegue fazer. O Atlético, o Palmeiras. Falando em... Bom, lembrando, né, que o Flamengo agora vai pegar a Chapecoense. A Chape vai ser o adversário do Flamengo na próxima fase. Lembrando em conta que o Barcelona ganhou de 5 a 0 da Chape, o Flamengo, né? Olha, não vamos colocar, não. Não dá para comparar, não, né? Não dá, não dá, não. Na verdade, eu só quero depois falar sobre esse jogo da Chape, como acentuou o desnível que existe hoje entre os times top da Europa e os top da América do Sul. E foi um jogo treino, né? Sim. Você vê que ele não forçava a Bahia no momento não. Se força, leva de 8, igual deu no Santos aquela vez. É igual pegar um time de garoto e jogar com o profissional. Lembra que o Santos foi lá e tomou de 8 a 0. Bom, só para defender a Chape, o Juan Gamper, que é esse torneio que a Chape perdeu para o Barcelona, o Nápoles foi lá uma vez, tomou de 5 a 0 do Barcelona também. Começa de temporada, lá para eles é... Barcelona é... Mais um nível... É uma estranha... É outro nível. Existem Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, aí embaixo mais alguns times europeus e aí o resto do mundo, né? Na verdade é essa. O Vasco, eu não sei nem qual a colocação nesse resto do mundo aí. Eu e a América então, meu Deus. Não, a América não existe no resto do mundo. São países que já acabou. Tá bom, tá bom. Já falou, já falou. Tá bom. Vamos falar agora de... Acabou. Acabou para o Palmeiras. O Palmeiras que venceu o Barcelona no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis. Você tem falado muito sobre time que não entrega o que prometia. Que falar do Palmeiras, né? Voltou o Cuca e o time continua jogando o mesmo futebol da época do Eduardo Batista. Vamos colocar o Cuca campeão brasileiro. Vai, não, vou descansar, tem que descansar. Vem o Eduardo Batista, monta o time, pede alguns jogadores, é atendido, porque lá no Palmeiras você é atendido. Precisa do avião na hora tem, qualquer coisa. Foi montado um time, não conseguiu arrumar nada, não foi campeão paulista nem nada. Sai o Eduardo Batista, chegam para o Cuca, volta. Ele acaba lá, aquele período dele de descanso, tudo isso e tal. É um técnico tarimbado. Eu gosto muito do Cuca, mas a verdade é que não conseguiu acertar o time do Palmeiras, igual o Eduardo Batista. Algum problema tem, porque um elenco desse, milionário, três grandes jogadores para cada posição, você não conseguir montar um time? E outra coisa, são dois jogos, o placar totalmente reversível do primeiro, entendeu? Chegar aqui, dependendo de uma vitória. Tinha que fazer dois gols para poder não levar para os pênaltis. Dentro do campo do Palmeiras, é muito pouco o presidente, muito pouco. E o Cuca vai começar a ter problemas, que eu já li hoje, o presidente do Palmeiras está dando carta branca para ele, falou que segura ele, mas sabe que papo hoje segura, mas essa torcida gritar já era. Então, se daqui a pouco o Palmeiras não estiver lá, pelo menos no G4 do brasileiro, meu amigo, você imagina, o Palmeiras gasta esse dinheiro todo, eliminado em tudo. Eliminado no Paulista, eliminado na Copa do Brasil, eliminado no Libertadores. Mal do brasileiro. E vai ver a possibilidade de ver o maior rival ser campeão com folga no Campeonato Brasileiro, é complicado. Não conseguiu fazer os pontos, pelo menos para tentar brigar ainda com o Corinthians. Sim, está 15 pontos. 15 pontos, você vai correr atrás de 15 pontos num turno, é muito difícil. É verdade. Então, é, sabe, é a tragédia, eu acho. Agora, você vê, nesse jogo, o Palmeiras teve mais iniciativa, mais domínio do jogo. Se você botar só pelos melhores momentos, o Barcelona poderia ter empatado o jogo. O Palmeiras melhorou um pouco no segundo tempo, quando entrou o Moisés, que é surpreendente até, né? Porque o rapaz estava aí há sete meses sem jogar, voltou muito bem, ajudou o time a melhorar muito no segundo tempo. Ele foi um dos jogadores fundamentais no título de Campeão Brasileiro do ano passado. Jogou muito bem, mas sozinho também não resolve. Fez até o gol numa boa tabela com o Dudu. Aí foi para a cobrança dos pênaltis e o Palmeiras acabou eliminado e o pênaltis é aquela situação. Mas se o Barcelona tivesse empatado o jogo no tempo normal também, não teria sido absurdo, não. O Barcelona do Equador teve chances durante o tempo normal também. Resumo da ópera. É muito pouco para esse Palmeiras aí, muito pouco. Não está fazendo nada no Brasileiro. Sai da Libertadores. Você mesmo que fala que tem três jogadores para cada posição. É, tem, tira onda, o cara diz, não, o cara é esse agora, não, entendeu? Mexe no time toda hora, você não mantém o time. Ele não, a verdade é que o público até hoje não tem um time definido. Troca daqui, troca dali, uma peça, outra peça. Não aconteceu, não vai acontecer mais esse ano, entendeu? O cara, no mínimo, no mínimo, tem que ser campeão brasileiro, vir campeão brasileiro no final. Vamos bater o mal, o pênalti, o Bruno Henrique, né? O pênalti, o pênalti, o pênalti, tinha um amigo meu que estava cercando o Palmeiras. Rapaz, o cara ficou rindo, eu falei, antes do cara bater, você já percebe que ele vai perder. Você que jogou muita bola, né? Você que jogou muita bola. Eu sinto uma pontinha de ironia. Me dizia, você perdeu algum pênalti na carreira? Não batia. Não batia pênalti? Não chegava, meu jogo não chegava a pênalti. Ah, é? É, que eu resolvia logo nos dois dentes. É muito amarra, né? É muito amarra, né? Se fosse grande, então amarra era maior. Meu Deus do céu. Eu nunca acho que eu nunca bati um pênalti. Mas o pênalti do Bruno Henrique e o cara do Barcelona depois fez igualzinho. Aquele pênalti, quando o cara vai bater, tu já sabe porque vai perder. Falam que tem trabalho, tem tudo claro. Você treina, você... O modo que você bate na bola e tudo. Mas que tem uma parte aí que é sorte, tem. Isso aí é claro. Incompetência e sorte ou azar. É, o Egito, por exemplo, ele perdeu. Mas bateu menos pior do que... Não vou nem dizer melhor, mas menos pior do que o Bruno Henrique, né? Mas o... O do Egito foi mais mérito do goleiro, talvez, do que o outro realmente. O Bruno Henrique bateu muito mal. Sinceramente, Maurício, para acabar esse assunto, o Palmeiras mereceu tudo o que está acontecendo com ele. Porque é inadmissível com a folha salarial que três jogadores aí, tu paga qualquer folha de outros times aí. Entregou muito pouco. Bom, só para fechar esse primeiro bloco, nós vamos ver os gols da virada do Grêmio. 2x1 para cima do Godoy Cruz. E conseguiu aí o Grêmio a sua classificação. Já havia vencido por 1x0 na Argentina. Primeiro gol, o gol do Godoy Cruz. E a gente foi um gol. Meu Deus. Tem gente que o pôr o Marcelo Droy, mas eu particularmente achei que foi mais mérito do jogador argentino. E esse jogo ele vendeu o cara. Sim, não foi fácil, não. Esse Godoy Cruz foi uma surpresa, né? E outra coisa. O fim do Bênis está muito bem montado. Esse é um time que está oscilando, está ainda... Ontem ia perder a classificação. E aquela jogada... Foi o tético, né? Aquela no primeiro... Era do grupo do Godoy na primeira fase, né? E o Atlético teve dificuldade. Se é outro time, o Atlético, qualquer um desses aí ia ter grandes dificuldades. Porque o time foi uma boba. E aí jogaram o Jeromel no último jogo. Sensacional, né? Que fase o Jeromel, né? Ele abriu, ele abriu tudo, entregou. Que jogador maravilhoso. O Grêmio realmente jogando uma fase... É o que você falou. Foi um jogo duro, sofrido, mas... Mas o Grêmio joga, vai lá e joga. E o conjunto, né? Entrega o jeito que entregar. E você vê aqui o que eu falo. É o conjunto, aça, o futebol. Quem resolveu ontem? O Pedro Rocha. No outro jogo é o Everton. No outro jogo é o Luan. No outro jogo é o Ravio. O Luan jogou muito bem também. Então o time do Grêmio, lógico, se o Luan saiu, o Grêmio vai sentir uma enormidade. O Liverpool tá querendo levar e aí vai ser complicado. O Luan. O Luan tá tudo pra Rússia. Não, mas aí parece... Tá quase certo ontem. É, mas surgiu o interesse pro Liverpool. Aí, meu amigo. Parece que já tinha fechado com... Sei lá, hein? Porque o Liverpool deve estar dependendo também da venda do... Do Coutinho, né? Que o Barcelona já colocou mais 20 milhões de euros. É, porque eles já rejeitaram os 100 milhões, né? É, agora tá colocando mais 20. É, tipo, mais 20zinho daquele dinheirinho do Neymar, né? Tem 5% pro Vasco, né? Desse dinheiro. Já levanta... 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 1 dá 6 milhões de euros, vezes 3, coisa e tal. Já dá um dinheirinho bom aí. Luan? Não, Luan não. O Coutinho. O Felipe Coutinho, tá certo. Você quer tirar o dinheiro do meu time também? Não, de forma alguma. Você tem implicância com o Vasco. Mas é que o... Olha a implicância que o Maurição tem com o meu Vasco, hein? Eu não sou flamengo, então não tenho implicância com o Vasco. Eu não sou flamengo, então não tenho implicância com o Vasco. O Felipe Coutinho é que saiu muito cedo do Vasco, né? Às vezes a gente até... É, o time formador ganha 100% das suas ações futuras, né? Sim, sim. Bom, nós vamos ao rápido intervalo. Ficou um jogo da Libertadores pro segundo bloco. O Galo dançou, né? E não foi no Horto. Não foi no Horto, mas mesmo no Mineirão, o Galo tá morto. Tá jogando nada, Galo. Nós vamos ao rápido intervalo. A gente já volta. Tem o jogo do Galo, tem o Fluminense contra a Ponte Preta e muito mais aqui no Esporte Mais. Tchau. 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 Tchau.